Olá, sejam bem-vindos ao programa Sobre Humanas, realizado pela UERN TV, em parceria com a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, junto ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas aqui da UERN. Em nossos encontros semanais, iremos tratar de pesquisas relacionadas aos trabalhos acadêmicos desenvolvidos por estudantes de pós-graduação aqui da Universidade. E para falar um pouco sobre o programa de pós-graduação, aqui do meu lado está o coordenador e professor Marcos Zubem. Fala um pouco como funciona o programa de pós-graduação aqui na Universidade. Nosso programa é o programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É um programa de pós-graduação estrito senso, ou seja, que significa que vai formar mestres habilitados ao exercício da profissão, tanto de professor quanto à área específica. É importante dizer que esse mestrado é o único em Ciências Sociais e Humanas que existe, não só no interior dos estados aqui do Rio Grande do Norte, mas também no interior aqui de um raio de 100 quilômetros a gente não tem programas específicos sobre Ciências Sociais e Humanas. E o nosso tem uma característica específica muito importante que torna o mestrado de referência e acolhedor para muitas áreas e muitas formações distintas, que é o fato de ser interdisciplinar. Nós temos hoje já 34 mestres no mercado do trabalho. Qual a importância de levar para a sociedade o conteúdo dessas pesquisas produzidas aqui? Muito bem, muito boa pergunta. Primeiro, um dos objetivos de um programa desse é produzir conhecimento sobre a gente da nossa terra. Nós temos esse compromisso. O que é a nossa terra? É mostroção? Não. É toda essa nossa região, é todo esse semiárido, é todo esse setor, muitas vezes, do Estado que não é estudado, né? É relegado em tudo. É importante dizer que a proposta do Sobre Humanas, além dessa gravação que vai ficar disponível na rede, a ideia é que nós façamos, nós vamos fazer, já está no planejamento do projeto, nós vamos fazer CDs, CDs com os programas e vamos distribuir nas escolas. Sobre Humanas foi uma ideia original do professor André, do nosso mestrado. André é a professora da História, né? e está recentemente no nosso programa, integrou-se recentemente no nosso programa também, depois da conclusão do seu doutorado, e está dando uma contribuição muito importante já no programa, nesse início de participação. E por proposta dele, acolhida pelo colegiado e aprovada. E nós queremos também divulgar, atrair, mostrar a importância das ciências sociais, o quanto ela é rica, inclusive para aqueles alunos que querem fazer graduação em ciências sociais, em História, em Filosofia. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Olá, Isaíra, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema. Isaíra, você fez essa pesquisa sobre ciberativismo indígena. Queria que você falasse um pouco o objetivo principal desse trabalho. É, nós, esse foi o tema que desenvolvemos no mestrado de ciências sociais e humanas aqui da universidade, no período de dois anos, em que levamos para o mestrado interdisciplinar a nossa vontade, já que sou da área da comunicação, de pesquisar algo que, na época, me chamou bastante atenção, que era o protagonismo indígena na internet. Em que sentido? Eles estavam criando comunidades, grupos, sites, para reivindicar melhorias políticas, sociais, das suas comunidades, né? E não necessariamente havia um local específico de uma etnia. Na verdade, eram sites, enfim, ferramentas de comunicação digital que eles estavam se apropriando e que serviam para diversas etnias indígenas do Brasil, né? Diversas, diversas populações indígenas. E aí a nossa pesquisa se deu em cima desses conteúdos, na verdade, como estava se dando essa empreitada, digamos, dos indígenas na utilização da internet como forma de atuação política e social para a melhoria de suas comunidades, né? No caso, eles começaram a, cansados de ver as pessoas falando sobre eles, começaram a pensar neles, produzindo informação sobre aquela realidade. Exatamente, Edris. Na verdade, até pouco tempo, tudo que se tinha de conhecimento sobre as populações tradicionais, não só no Brasil, mas no mundo todo, se dava a partir da visão que o antropólogo tem, ou tinha, ou desenvolvia dentro das suas pesquisas sobre essas populações. Então, é interessante perceber que, nos tempos modernos, né, as populações indígenas, elas têm percebido a importância de contar a sua própria história a partir de sua própria visão. Não mais sobre o olhar do outro, né, sobre eles, mas um olhar do próprio indígena sobre a sua realidade. Então, uma geração, né, de jovens indígenas percebendo a importância das ferramentas de comunicação e da internet, né, passaram a se apropriar desses mecanismos e dessas ferramentas que a gente diz muito. São ferramentas de jornalismo adaptadas para a questão indígena. Eles até utilizam um termo, né, muito recorrente, eles dizem que são etnojornalistas, né, eles são jornalistas étnicos, né, porque eles realmente utilizam a linguagem do jornalismo, ou muitas das ferramentas que o jornalismo já utiliza para poder fazer essas denúncias. E aí, passa a ter uma visão muito própria da realidade, né, porque não é mais o outro tendo uma visão sobre ele, mas eles mesmos contando a sua cultura, né, as suas tradições, os seus problemas socioeconômicos. E qual foi, para fazer essa pesquisa, assim, onde é que você foi pesquisar? Qual foi o seu objeto? Então, nosso trabalho, ele foi inovador em diversos aspectos, né, a temática que realmente muito nova e a forma, a metodologia da nossa pesquisa também foi muito nova. A gente utilizou, a gente fez o trabalho etnográfico, porque tivemos a orientação, o meu orientador, que foi o professor Glebson, que hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Antropologia, ele foi o meu orientador durante a pesquisa de mestrado, e aí ele me deu toda essa visão da etnografia como metodologia de pesquisa, né, só que eu apliquei esses conhecimentos da etnografia à internet. Então, passou a ser uma etnografia na internet, né, não houve um local, na verdade o local era a própria internet, né, eu estava embrenhada no mundo virtual para tentar entender em que contextos os indígenas estavam atuando, né, quais eram os grupos, os mecanismos, que tipos de ferramentas de comunicação eles estavam utilizando para fazer o ciberativismo. E aí, no caso, você trabalhou com algumas experiências de um portal, não é isso? Isso. Nós, claro, a internet é um mundo, né, então nós elegemos dois portais de notícias onde esse ciberativismo indígena, ele se dá de uma maneira muito forte. Um desses locais é o site Indios Online, né, que desde 2004, né, já tem bastante tempo aí, mais de 10 anos, eles vêm, começou como um projeto social, né, de empoderamento dos indígenas, mostrando um pouco da questão da educação digital, né, levando até as comunidades essa necessidade de imersão no digital, né, e aí depois se tornou uma ferramenta de ciberativismo, porque eles passaram a denunciar contextos, né, enfim, ameaças que eles sofrem nas suas comunidades, aquilo que é reivindicado e que não é atendido, né, em termos de políticas públicas. E aí o site Indios Online, ele passou a ser um ponto de referência muito importante, né, inclusive, é, para eles poderem rebater a mídia tradicional que fala muito mal das populações indígenas, né, tudo que se divulga, e a gente, na nossa pesquisa, a gente mostrou isso, né, nas emissoras tradicionais de televisão, por exemplo, sobre os povos indígenas, eles os colocam numa posição, geralmente, de pessoas que são, que não gostam de trabalhar, né, aquela coisa, aquela imagem... Aquela ideia arcaica ainda, né? Bem pejorativa, bem negativa. E aí eles passaram a utilizar esse canal do site do Indios Online para também rebater reportagens da mídia tradicional que falavam em verdade sobre eles, né. Então, esse era um, foi um dos nossos objetos de pesquisa. E o outro foi o site Indio Educa, que é um portal feito por indígenas, jovens indígenas, educadores. Então, tinha da pedagogia, da geografia, né, quer dizer, são índios que já saíram da universidade para lecionar e viram a necessidade de produzir um conteúdo educativo para ajudar outros professores a falarem sobre a questão das populações tradicionais de uma maneira correta, né. Então, o nosso... nós ficamos ali, né, nesses dois sites e percebemos que somente eles não eram suficientes para entender o contexto do ciberativismo. A gente precisava ir para as redes sociais. E aí, nas redes sociais, a gente encontrou diversas situações e movimentos em que eles, a partir também do site, né, e se articulando nos sites, eles entravam nas redes sociais para gerar uma mobilização virtual. E aí, a gente fechou a pesquisa nesse sentido com a ideia do ciberativismo, não só dentro dos sites, mas realmente como tem que ser, né, englobando aí vários aspectos do digital. E para quem não entende ainda o que é ver esse nome ciberativismo como uma coisa estranha, o que você fala assim, o que é, em termos gerais? O que seria esse ciberativismo? Bom, o ciberativismo, ele se caracteriza como uma atuação política, social, que reivindica, né, melhorias, né, dentro desses aspectos da política e do social, né, ou da saúde, enfim, utilizando a internet como plataforma para disseminar ao maior número de pessoas essas ideias. Daí o ciber por causa do ciberespaço, né? Ciber por conta do ciberespaço. E aí, a gente pode pensar o seguinte, que o ciberespaço, ele engloba as redes sociais, os sites, né, os canais de vídeo, né, as plataformas de indexação. E aí, o ciberativismo, ele não fica focado no site, né, ele realmente, ele busca englobar tudo isso, né, ele é redondinho nesse sentido, né, ele busca associar o site com a publicação de vídeos no YouTube e já pega o link e já coloca nas redes sociais, né, para poder alcançar o maior número de pessoas, né. No caso do ciberativismo indígena, eles não se contentam apenas com a mobilização das etnias indígenas, das populações indígenas, no caso, né, eles querem realmente fazer com que a população brasileira, de um modo geral, tenha uma compreensão melhor das dificuldades que eles passam, da realidade deles, né, o quanto também o preconceito é algo que é discriminatório, né, e que segrega muito essas populações, né. Então, o ciberativismo, ele tem essa vertente, né, da comunicação, ele quer dialogar, né, ele quer dialogar com a sociedade em geral. E aí, também, ao mesmo tempo, ele, esse ciberativismo, ele passa por um viés educativo, que é importante, porque quantos de nós paramos para realmente entender as mais de 300, né, etnias que temos hoje no Brasil de indígenas, né, ninguém para para ver isso. Então, eles querem explicar, por exemplo, a variedade linguística, eles querem falar um pouco de suas tradições, né, e aí passa por esse viés educativo também, que é muito importante. Querem ocupar o seu espaço e falar sobre eles com a propriedade que eles têm, né. Que eles têm, que, assim, com a visão muito própria, né. Então, por exemplo, nunca você vai ver, e vai, né, eles não aceitam, por exemplo, a palavra que eles são índios, né. Mas, de certa forma, aí na pesquisa a gente mostrou isso, não há uma outra, né. Qual é a forma mais geral de que você chega à população do que realmente, né, que os diferencia, né, o fato deles serem indígenas, né, apesar de que para eles em si o índio não significa nada para eles. Essa palavra índio não, né, eles são, eles são craucanela, eles são pataxóis, eles são rã-rã, então, eles têm a denominação própria do que são, né. Eles têm um nome e querem ser chamados com esse nome. Isso. Só que, assim, como a sociedade em geral não compreende isso, então, eles se autoafirmam, eles se afirmam como indígenas, né, para poder alcançar a sociedade e conseguir fazer, promover um início de diálogo, né. Então, o ciberativismo, ele é uma ferramenta hoje utilizadíssima, né. Hoje nós temos em todo o Brasil populações indígenas que utilizam câmeras, tablets, celulares, para poder estar postando na internet tudo o que acontece nas suas comunidades, como forma de denúncia e como forma de atuação política, né. Então, queria agradecer a Isaíra por ter esse espaço, né, para explicar um pouco sobre a sua pesquisa tão interessante, né. E se você ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre isso, acessa o site do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, vai lá, procura o trabalho da Isaíra Talita, certo? Ou também acessa aqui, contato dela nas redes sociais, está aqui passando na tela para vocês verem. E aí você pode entrar em contato com a Isaíra. Você vai poder conhecer não só a opinião de Isaíra, mas de outras pessoas que pesquisam sobre esse tema. Não é isso, Isaíra? Isso. O Facebook, a gente criou uma página lá. Lá, inclusive, tem livros para baixar, muito conteúdo para pesquisadores que se interessam por essa parte dos estudos culturais. Certo. Então, vai lá, confere, procura se informar um pouco mais, que é um tema bem interessante, realmente, que tem todo um viés tanto com a comunicação como com as Ciências Sociais e Humanas em geral, né. Então, fica aqui o nosso convite também, acompanhe o nosso programa, o Sobre Humanas, certo? Esse é o nosso primeiro programa e agora, dentro da grade da UERN TV, nós teremos o Sobre Humanas. E aí você vai poder acompanhar toda semana, né, cada programa trazendo uma entrevista, um pesquisador aqui do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas da UERN, certo? No nosso próximo programa, a convidada será a publicitária e professora, mestre também em Ciências Sociais, Soberana Paiva, que vai falar um pouco sobre o imaginário na publicidade infantil, um tema também bastante discutido na academia e também bem interessante para a nossa sociedade. Então, é isso. Fica aqui o convite para acompanhar sempre o nosso programa e até mais. A CIDADE NO BRASIL